Para seu conforto e qualidade, ajuste agora as cores e o som do seu equipamento. A Cidade de Deus 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 Deus A Cidade de 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 Deus A alegria do amor de Cristo Quantas vezes Deixamos de vir a catequistas Por motivos boos Quantas vezes Deixamos de participar das reuniões Ministrais Por falta de responsabilidade As catequistas respondem Perdão Senhor perdão Por essas falhas e muitas outras Pedimos perdão Perdão Senhor perdão Nós crianças Quantas vezes Trocamos as coisas de Deus Pelas coisas do mundo Quantas vezes Deixamos de vir a catequistas Quantas vezes Deixamos de acreditar No ensinamento E no amor de Jesus Por essas falhas E muitas outras Pedimos perdão Perdão Senhor perdão A certeza de que nosso Deus Nos ama e nos perdoa Cantemos A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E o meu Deus vivo em mim Não me deixe ir para longe de ti Conserva meu Espírito em mim Estava em mim o amor a salvação E o meu Deus vivo em mim Estava em mim o amor a salvação E o meu Deus vivo em mim Deus, todo o Senhor, cheio de amor e misericórdia Venha a piedade e a compaixão de nós, Senhor Perdoe nossos pecados e nos promiza a vida eterna Amém Vamos agora manifestar toda a nossa gravação a Deus Apesar de todas as nossas falhas Deus é muito bom conosco Nos proporciona Nos proporcionando momentos muito felizes Mostrando através desses momentos Que Ele existe e nos ama Por isso, nós devemos sempre dar glórias a Deus Como hoje, como poderíamos deixar de dar glórias a Deus Por essas crianças que estão na nossa frente Assumindo esse compromisso com Deus e com a igreja Dar glória Dar glória por esses pais que um dia colocaram os seus filhos dentro da igreja Através do batismo E se preocuparam em fazê-los crescerem na fé Transmitindo a eles a importância dos sacramentos que hoje recebem Dar glória por esses catequistas que foram colocados no caminho dessas crianças Para ajudar na evangelização Sendo um complemento da evangelização familiar Revemos dar glória a Deus Pela nossa comunidade Por ter o parpado de Sérgio Que realiza diariamente Através da Santa Missa O memorial de Páscoa Cristã Por que não dar glória a Deus Por essas mãos maravilhosas Que transformaram a nossa igreja hoje Num jardim Que são essas pessoas Reditadas Voluntárias Que fizeram esses arranjos maravilhosos Para afeitar a nossa igreja hoje Por tudo isso Nós devemos dar glória a Deus Glória, glória, glória Glória, glória, glória Glória ao Senhor Glória, 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 glória ao Senhor Glória a Deus, nosso Pai, que recebe o Senhor Glória, 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 glória ao Senhor Glória, 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 glória ao Senhor Glória ao Fio Jesus Cristo, Cristo é o Seu amor Glória, 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 glória ao Senhor Glória, 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 glória ao Senhor Glória ao centro, meu Deus, glória Messino de amor Glória, 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 glória ao Senhor Glória, 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 glória ao Senhor Bom dia, Deus Vamos agradecer a Deus nesta chuva que cai sobre nós Este tempo forte, muito amor, muito saudável Vamos agradecer a Deus o dom da nossa vida Vamos agradecer a Deus a primeira eucaristia dos nossos filhos Esta grande graça que eles recebem, assim também nossa família Vamos agradecer a Deus o trabalho dos catequistas Estes três anos de dedicação, doação, selo e amor Três anos para que essas crianças pudessem se preparar bem para receber hoje o sacramento da eucaristia Apesar de todas as pessoas que de uma forma ou de outra colaboraram, contribuíram nesta etapa de formação Também nós queremos pedir a Deus A graça de um santo natal para nossos pais A graça de um santo natal para nossas famílias e nossas famílias A graça de um santo natal para nossas famílias As crianças vão ser assim sentadas Poderão funcionar numa visão melhor as crianças que se encontram de pé A palavra de Deus vai ser soledamente improvisada em nosso meio Exteriormente anunciada, referida e rezada por todos nós A graça de um santo natal para nossas famílias A graça de um santo natal para nossas famílias A graça de um santo natal para nossas famílias A graça de um santo natal para nossas famílias A graça de um santo natal para nossas famílias A graça de um santo natal para nossas famílias A graça de um santo natal para nossas famílias A graça de um santo natal para nossas famílias Amém. 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 Vamos aplaudir a palavra de Deus com um coração. Amém. Amém. Para todos sentados, vamos ouvir a mensagem de Deus com a nossa estraída desta palavra que foi em suplemento e do universo. Nesta primeira leitura, Deus nos revela a grandeza de sua misericórdia Que é derramada sobre os seus filhos desde o povo de Israel O Senhor continua tendo misericórdia de nós Tanto que nos deu ao seu próprio filho E hoje vocês, criança, têm a graça de participar desta misericórdia de Deus Recebendo pela primeira vez o corpo e santo de Jesus Noçamos com atenção Leitura da profecia de Sofanias Canta de alegria, cidade de Sião Rejuviva, povo de Israel Alegra-te e exulta de todo o coração, cidade de Jerusalém O Senhor refogou a sentença contra ti Afastou teus inimigos O Rei de Israel é o Senhor Ele está no meio de ti Nunca mais temerás o mal Naquele dia se dirá a Jerusalém Não temas, Sião Não te deixe levar pelo desânimo O Senhor, teu Deus, está no meio de ti O valente guerreiro que te salva Ele exultará de alegria por ti Motivado por amor Exultará por ti entre louvores Como nos dias de festa Palavra do Senhor Graças a Deus Amém 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 O Senhor Ó, teu Deus, estou Prede elites Se 3 O Senhor Passou O� Oque As Guardarei Não tenho outro risco em ver Quantas vidas eu tiver, eu estarei Em estragos de velas montanhas Onde ver o pastor eu vou te atras Junto a mim as ovelhas terão muita paz Poderão descansar Jesus, com o pastor, ovelhas guardarei Não tenho outro risco em ver Quantas vidas eu tiver, eu estarei Nesta segunda pintura que nós vamos ouvir Deus nos convida a ficarmos alegres Crianças, hoje, Jesus convida vocês Ficar bem alegres Porque hoje é um dia especial para vocês Nós estamos aproximando do Natal Talvez vocês já pensaram assim O que eu vou ganhar no presente? Vocês já pensaram que presente maravilhoso Vocês vão ganhar hoje? Esse Jesus que vocês vão receber hoje Presente no corpo e no sangue de Jesus Vocês já pensaram que maravilha? Esse é o melhor presente que vocês vão ganhar esse ano Não precisam pensar mais em outros presentes É o melhor presente, é esse de hoje Ele convida vocês que fiquem alegres Abra o coração Está chegando a hora de vocês perceberem esse Jesus maravilhoso Fiquem alegres E convida, fala duas vezes Fiquem alegres mesmo Abra o coração O cristão Ele nunca se entristece Mesmo nas horas tristes Ele se mostra alegre Esta leitura Vem nos contar isso A ficarmos alegres Leitura da carta de São Paulo aos filipenses Irmãos Alegrai-vos sempre no Senhor Eu repito Alegrai-vos Que a vossa bondade seja conhecida de todos os olhos O Senhor está próximo Não os inquieteis com coisa alguma Mas apresentai as vossas necessidades a Deus Em oração e súplica Acompanhadas de ação de graças E a paz de Deus que ultrapassa todo entendimento Guardarão vossos corações e pensamento em Cristo Jesus Palavras do Senhor Graças a Deus E a paz de Deus Aleluia 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 Ele está no meio de nós, bem forte, o Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, com esta certeza que nós vamos agora receber a palavra do Santo Evangelho, com esta certeza que nós vamos receber a Santa Eucaristia pela primeira vez nesta noite, com esta certeza que nós vamos celebrar o Santo Natal. Evangelho de Jesus Cristo, narrado por São Lucas. Glória a Deus, Senhor! Naquele tempo, as multidões perguntavam a João, o que devemos fazer? João respondia, quem tiver duas túnicas, dê uma a quem não tem. E quem tiver comida, faça o mesmo. Foram também para o batismo, alguns cobradores de impostos, e perguntaram a João, Mestre, o que devemos fazer? João respondia, não cobreis mais do que foi estabelecido. Havia também soldados que perguntavam, e nós o que devemos fazer? João respondia, não tomeis da força dinheiro de ninguém, nem façais falsas acusações, ficais satisfeitos com o vosso salário. O povo estava na expectativa, e todos se perguntavam, no seu íntimo, se João não seria o Messias. Por isso, João declarou a todos, eu vos batizo com água, mas virá aquele que é mais forte do que eu. Eu não sou digno de desamacar a correia de suas sandálias. Ele vos batizará no Espírito Santo, e no fogo, ele virá com a pá na mão, vai limpar sua aeira, e recolher o trigo no cedeiro. Mas a palha, ele a queimará no fogo, e não se apaga. E ainda, de muitos outros modos, João anunciava ao povo, a boa nova palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Uma salva de palmas, a palavra de Deus. Agora todos sentados. Levante a mão as crianças, adolescentes, que vão fazer a primeira vez. Bem alto, bem alto, bem alto, assim. Tudo mundo, todo mundo vive. Que bonito. Somos em 159. Durante três anos, nós nos preparamos aqui na igreja. Recebemos as devidas orientações, para que pudéssemos hoje, nessa noite, receber, pela primeira vez, o corpo e o sangue de Cristo. É uma grande graça. É uma bênção de Deus na nossa vida. Toda a história da salvação nos diz que é grande bênção, para o mundo, para os povos. Sempre foi, sempre será, Jesus Cristo. E nós vamos receber hoje um presente. O que nos dá vida, nos dá salvação. Vou fazer uma pergunta a vocês. Estou percebendo assim que vocês estão um pouco quietos, né? Diferente da missa de todo sábado. A gente encanta, faz gestos. A missa é uma grande festa. Hoje vocês estão assim, retraídos. Talvez, porque os pais, os parentes, os amigos, os familiares, estão todos aqui. Vamos quebrar esse tempo. É para que a nossa missa esteja assim, mais participativa do Valentine. Vocês estão felizes hoje? Estamos. Sim mesmo? Sim. Por quê? Por que estão felizes? Por quê? Eu gostaria de vir aqui à frente e responder essa pergunta. Então, eu vou responder, né? Não é que vocês têm vergonha? Entenderam? Se fosse na missa das crianças, com certeza estariam aqui umas dez, doze crianças, no mínimo, na hora que responder, né? Estão felizes porque vão receber, pela primeira vez, o corpo e o sangue de Cristo, de Jesus. Vocês já pensaram nisso? A graça que estão recebendo? O compromisso que estão recebendo? Estão assumindo? Quantos sacramentos nós temos na igreja? Quantos? Quantos? Certo. Vocês sabem que nós já fizemos na catequésia, né? Três anos recebendo o emforço catequético comigo durante estes últimos meses. Oficialmente, são cerdos. Mas tudo aquilo que é visto aos olhos da fé se torna sacramento, se torna manifestação, se torna revelação do amor de Deus. E dentre estes sete sacramentos, vocês receberam, na última quinta-feira, a noite, o sacramento da penitência, da confissão, o perdão de Deus. Experimentando assim toda a misericórdia de Deus, que é infinitamente superior às nossas fraquezas humanas, e se encontram assim, bem preparados espiritualmente para que possam receber hoje outro sacramento que é a Eucaristia. Deus, que se faz presente no pão consagrado, que se torna o corpo de Cristo. Deus, que se faz presente no pão consagrado, que se torna o sangue de Cristo. Vamos fazer comunhão com Jesus Cristo. E o que isso significa? Estar em comunhão com Deus. Estar em sintonia com Deus. Dentro do pão, vocês vão dizer assim, quando Ele for dar esse grande presente, como bem de apoio, anunciado no comentário da celebração. O corpo e o sangue de Cristo, nós vamos dizer assim, com a celebração de consciência e alegria do coração. Amém. Eu aceito receber Jesus Cristo. Eu faço do meu coração uma manjedoura nesse tempo de Natal. Que Cristo possa Ele nascer, crescer, reinar sempre. Eu aceito estar em comunhão com Deus, porque quero viver em comunhão com o meu próximo. E isso é um grande compromisso de quem faz o pão espírita. Por isso, no coração de quem coluna o corpo e sangue de Cristo, não pode ter lugar para raiva, para amada, para indiferença, para rancor, para ódio, para indiferença. Muito pelo contrário, o coração de quem está em comunhão com o Cristo, só pode ter lugar para a prática do amor, a disponibilidade da fraternidade, da solidariedade. Por isso, quem faz constantemente a comunhão do corpo e sangue de Cristo, celebra na sua vida, constantemente Natal. Cristo que está nascendo, renascendo, estabelecendo morada em nosso Hebreu. Por isso, hoje, vocês recebem esta grande graça. Estar em comunhão com Deus, viver em comunhão com os outros. Olha o compromisso, olha o compromisso. Muita coisa tem que mudar aqui dentro da nossa casa. Muita coisa tem que mudar o nosso relacionamento com os outros, na escola. De nada em conta, somos 159 adolescentes. Fizemos este propósito, quando recebemos o corpo de sangue de Cristo. Assumimos o compromisso de continuar firme a nossa caminhada na igreja. Olha que bonito. Um dia, os pais de vocês trouxeram aqui vocês, para que pudessem receber o sacramento do batismo. A vela, o Silvio Pascao, acenderam uma luz, uma vela. Assumiram o compromisso de serem luz na vida de vocês. Depois, quando chegavam aos nove anos, eles vieram até a igreja, fazendo a inscrição, para que vocês pudessem iniciar esta caminhada de seis anos de catequésia. Já cumpriram agora uma metade de três anos. Não tem mais outra metade do livro, para que pudessem assim receber, nesses anos, os sacramentos da iniciação cristã. Para que a partir da crisma, desse assim, com força e consciência, subir a própria fé. Mais do que tudo o mundo que hoje precisa, né, de gente consciente, de gente convertida, de gente corajosa. Mais do que tudo, as habilidades que nos servem, precisam assim de jovens, e deem o testemunho de Jesus Cristo. Então nós não estamos aqui para concluir uma etapa, simplesmente, como nós fazemos na escola. Entramos um dia, e depois de alguns anos, recebemos um diploma. Iniciamos uma outra etapa, recebemos outro diploma. Mais uma etapa, outra diploma. Mais uma etapa, um curso universitário. Estamos aqui para receber diploma. Estamos aqui para crescer na fé. Estamos aqui para conhecer Jesus Cristo. experimentar o seu amor. Estamos aqui para nos comprometer com ele. Entendeu? Então, o nosso testemunho, né, cariliano, tem que ser diferente. Me disse, me deixa Jesus no meu coração. A minha vida, a minha etapa, tem que ser diferente. Você capaz de compreender mais os meus pais, de valorizá-los mais. Nós vivemos numa época, onde os filhos não têm dado devido o valor a seus pais. E também os pais, que têm dado devido o valor a seus filhos. Nós fizemos já uma reunião com os pais, com vocês, nesta semana. Exigindo exatamente isso. Os pais têm a missão de serem a expressão do amor de Deus de nossos filhos. Porque a eles foi confiado a missão de gerá-los, de educá-los e prepará-los para a vida e também na fé. Mas a missão nossa, quanto o filho de saber, respeitar, valorizar e amar os nossos pais. Precisamos aprender, já aqui na igreja, na catequese, a defender sempre a bandeira da família. São tantas crianças e adolescentes que se encontram hoje perdidos no mundo. Porque não tem a base de uma família. Não receberam as orientações que vocês foram recebendo. Estão perdidos e infelizmente comprometidos no mundo. Nós temos tudo para encontrar a felicidade. Para ter um futuro feliz. Estamos recebendo, toda semana, uma orientação, uma catequese, um aprendizado, um anúncio. Temos visto que na pessoa dos nossos catequistas, tanto interesse, tanto zelo, tanto amor. Então, deixam tudo para nos ajudar, para que nós possamos assim crescer na fé. São 159 adolescentes que nos assumem esse mundo. Para nós é uma grande festa, uma grande graça. Por isso, toda a pastoral catequética da nossa comunidade, sobretudo os catequistas da primeira eucalistia, juntamente com a equipe de canto que tem animado as nossas celebrações, e eles estão vendidos e dispostos para preparar bem esse momento. Um momento feliz, um momento de alegria, porque é um momento de compromisso. Qual a grande festa que estamos para celebrar? A festa? Do? Que festa vamos celebrar agora? Natal, não é? Sábado passado, celebrando já aqui, o encerramento da Catequesta, com o presente vivo, o nascimento de Cristo. Estamos agora iniciando a terceira semana do avivamento. Temos ainda mais outra semana, depois da vida de festa do Natal, 25 de dezembro. O nascimento de Cristo entre nós. Nosso coração, fazendo a dele como hoje todo, na nossa família, na nossa comunidade, na nossa sociedade. E queremos aprender nesse tema de adivinhamento, a maneira como devemos celebrar esse Natal. Tal qual foi o Natal, o nascimento de Jesus, na Emelene. Só acontece o nascimento de Cristo, entre aqueles que procuram viver a dimensão da simplicidade, da humildade, do calor humano e do amor. E desde pequeno, queremos vivenciar sempre essas vidas. Ele se dispõe a seguir Jesus Cristo, a dizer amém, e receber daqui o corpo e sangue dele, assumindo o compromisso de vivenciar isso. Sermos fraternos, sermos solidários, sermos compreensíveis, sermos simples, buscarmos a humildade, e sobretudo a própria do amor. E a essência da nossa fé, da nossa religião, é um mandamento maior de quem se dispõe a seguir Jesus Cristo. Com esta noite, recebendo o Cristo ressuscitado na nossa vida, nós queremos dizer a Deus que abrimos o nosso coração, abrimos toda a nossa vida, para que Cristo possa estar nascendo hoje e renascendo sempre. Nós somos um simbaco, como admiradores, e sobretudo, seguidores de Jesus Cristo ao longo da nossa vida. Vamos agora fazer uma oração, encerrando este momento. nos abaixar a nossa cabeça. No Evangelho, quando João foi perguntado pelas multidões sobre o que esta multidão devia fazer, ele respondeu, quem tiver duas favoritas, repara, nenhuma que não tem, quem tiver comida, faça o mesmo, seja fraterno, solidário, se sensibilize com a dor, com o sofrimento, com a fome do próximo. Quando os cobradores de impostos perguntaram o que deviam fazer, João respondeu. não tomeis a força de ninguém, pedindo a eles que fossem assim, justos e honestos, também neste momento nós queremos fazer este mesmo pedido a Deus dentro da consciência, da lição que estamos assumindo, como nisso devemos fazer, concretizar. por isso vamos rezar, todos, somente as crianças que farão a primeira vez. Senhor Deus, Senhor Deus, bem forte, Senhor Deus, Senhor Deus, esta noite tão importante para nós, nesta noite tão importante para nós, aceita a nossa gratidão, aceita a nossa gratidão, o nosso agradecimento, o nosso agradecimento, abençoa, Senhor, abençoa, Senhor, todas as pessoas que nos ajudaram, todas as pessoas que nos ajudaram, ao longo destes três anos, ao longo destes três anos, que o nosso coração, que o nosso coração, possa sempre acolher, possa sempre acolher, a Tua palavra, a Tua palavra, a Tua presença viva na Eucaristia, a Tua presença viva na Eucaristia, dai-nos, Senhor, dai-nos, Senhor, a graça de um santo natal, a graça de um santo natal, sejamos firmes, sejamos firmes, perseverantes, perseverantes, na nossa caminhada, participando sempre da igreja, participando sempre da igreja, buscando o Senhor, buscando o Senhor, fazer a Tua vontade, fazer a Tua vontade, amém, 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 seja nosso Senhor, Jesus Cristo, para sempre, seja louvado, para todos e bem, brilho, imenso, Pai, todo poderoso, e leador, do céu e da terra, e Ele, Jesus Cristo, o Seu único Filho, nosso Senhor, e foi recebido, pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Brindade de Marília, padeceu sobre o consulado, foi crucificado, morreu o seu lugar, desceu a oração dos mortos, ressuscitou o terceiro dia, subiu ao céu, está acelerado, e Deus Pai, todo poderoso, onde vai vir a julgar, os filhos dos mortos, treino do Espírito Santo, na Santa Igreja, na glória, na comunhão dos santos, na admissão dos pecados, na expressão da carne, na vida eterna, amém. Agora nós vamos elevar a Deus, nossos pedidos, agradecimentos, e louvores, com muita fé, e com fé. por todos os que vivem na tristeza, para que a vida de Cristo, a sua proximidade, que dá sentido a todas as coisas, os cumule de alegria, rezemos ao Senhor. Senhor, por todos os homens, para que saibamos, ver e apreciar, o que há de bons outros, com um olhar e um juízo, otimistas, rezemos ao Senhor. Senhor, por todos os homens, regemos ao Senhor. Senhor, por todos os homens, que nos prestemos. Para que o Senhor abençoe todos os pais, em especial, os que estão aqui presentes, que cada um deles, tenha a capacidade de amar, compreender e perdoar, para que possam caminhar, sempre unidos, e estejam sempre atentos, para promover a alegria, e o bem-estar, de seus filhos, rezemos ao Senhor. Senhor, por todas as crianças, principalmente por essas, que recebem hoje, o sacramento da primeira Eucaristia. que elas sigam o caminho de Deus, e que encontrem na oração, e na palavra de Deus, a luz para iluminar, os seus caminhos, para que possam estar, sempre em comunhão, com Jesus Cristo. Rezemos ao Senhor. Senhor, por isso, trai a nossa prece. Vamos agradecer ao Senhor, por todo esse trabalho, das catequistas, que com seus dons, fazem com que essas crianças, sejam instrumentos, de anunciar Jesus Cristo, vivo na Eucaristia. Por isso, nós te agradecemos Senhor. Nós te agradecemos Senhor. Vamos louvar, e agradecer ao Senhor, pelo Padre Sérgio, que com dedicação, paciência, e muito amor, não mediu esforços, para que este sacramento, acontecesse na vida dessas crianças, aumentando ainda mais, o seu rebanho. Por isso, nós te agradecemos Senhor. Nós te agradecemos Senhor. Vamos agradecer a Deus, e as catequistas, que não me criam esforços, estiveram sempre dispostas, em qualquer momento, toda hora, além delas, estarem aqui na igreja, aqui no salão, uma hora e pouco por semana, sei que a maioria delas, de vez em quando, visitavam a casa, onde alguns, está previsando, estavam comunicando, alguma coisa, partilhavam alguma coisa, com a família, por um motivo, por outro. Agradecer pelas mães, que, são catequistas, dos seus próprios filhos, nós deveríamos, ter mais, catequistas, sendo, catequistas, dos seus próprios filhos, e eles têm, as experiências, de ser catequistas, aqui na igreja, e ser catequistas, dentro de casa, dentro do homem, por isso, nós agradecemos Senhor. Nós estamos, vendo, aqui na frente, um deserto, vem o Espírito Santo, estamos, vendo, aqui em cima, a pomba, a pomba da paz, o Espírito Santo, representando, o Espírito Santo, em Deus. O Pai de Sérgio, falou, no começo, da sua unia, sobre, o que é, receber, na Eucaristia, é viver, em comunhão, com Deus, e com os irmãos. No Evangelho, hoje, a gente, a gente, ouviu falar, da partilha. Então, vamos pedir, para ver a Deus, Espírito Santo, de Deus, que desça, em cada uma, dessas crianças, de hoje, para que eles, possam viver, uma vida, de verdade, reivindicção, na partilha, na partilha, não só, dos bens materiais, mas, sim, dos dons espirituais, que é muito importante, para nós. Quando a gente, fala em partilha, a gente, já pensa, logo, a partilha dos bens, sim, partilha dos bens, sim, mas, além das partilhas, dos bens materiais, nós temos, de partilhar, também, os nossos dons espirituais, nossa força, nossa luta, do dia a dia, para que todas, essas crianças, hoje, estão aqui, tenham bastante, força, para lutar, e favor, o seu próximo, todo o momento, que for possível, por isso, rezemos, ó Senhor, Senhor, rei, o Senhor, trai, a nossa fé, agora, que nós apresentamos, aqueles nossos, pedidos, e agradecimento, nós vamos concluir, esse momento, de oração, entregando a Deus, estas orações, e preces, e agradecimentos, através de Nossa Senhora, fazendo a nossa, consagração a ela, vou pedir, a uma catequista, pegue a Nossa Senhora, vem aqui, à frente, coloque sobre o altar, nós vamos cantar, estendendo a nossa mão, e direcção, à imagem, da unha de Deus, eu abençoo, esse nosso propósito, desse dia, tão especial, Nossa Senhora, seja sempre, nossa companheira, divulgada, antecessora, junto a Deus, pela nossa convenção, vamos então, cantar, fazendo a nossa, consagração, à Mãe de Deus, vamos estender, a nossa mão, em direção, a esta imagem, ela, ela, que disse sim, ao chamado de Deus, que nós também, queremos renovar hoje, o nosso Senhor, wa sobr� state, não tem maisina, não tem mais uma ONE, E em prova da minha devoção, devolvo contigo, devoção. Consagro após meus fatos resumidos e na boca. Tudo que estou, desejo que a certeza e compara minha mãe vai dar e defender-me. Um dia que eu perdi a divórcia, aleluia. Amém. 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 Obrigado. 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 Aprofundem mais ainda o conhecimento e a vivência que adquirem. Este grande estil aceso representa Cristo ressuscitado. Conte. No dia do nosso batismo, o ar colocou em nossas mãos uma bela acesa para representar a nossa fé em Jesus Cristo, a luz do mundo. Agora, lindas e crianças, vocês irão receber das mãos de suas cartelistas uma bela acesa, que representa a luz do Cristo, a luz da fé. Porque elas adquiriram os primeiros conhecimentos de religião. Elas já possuem a consciência de serem filhos de Deus e membros da igreja. Elas têm o desejo de participar da missa, alimentando-se da Eucaristia. É preciso que estas crianças, apoiadas pelos pais, aprofundem mais ainda o conhecimento e a vivência que adquiriram. Este grande estil aceso representa Cristo ressuscitado. Conte. Conte. O dia do nosso batismo, o ar colocou em nossas mãos uma bela acesa para representar a nossa fé em Jesus Cristo, a luz do mundo. Agora, queridas crianças, vocês irão receber das mãos de suas cartelistas uma bela acesa, que representa a luz do Cristo, a luz da vida. O dia do nosso batismo, a luz da vida. Amém. 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 Levantando as pés, com a perna acesa na mão, vamos fazer a nossa profissão de fé, renovando as promessas do nosso marmigo. Amém. para as crianças, em nome de quem vocês foram batizadas? Somos batizadas em nome do Pai, Filho do Espírito Santo. E o que aconteceu com vocês, crianças, no dia do batismo? Pela graça do batismo, nós oramos Filhos de Deus, e o nome de Jesus Cristo, dentro do Pai, Filho do Espírito Santo, em nome da Igreja. Agora vocês capazem, meus irmãos? Vocês querem mesmo renovar as conversas do seu batismo? Sim, querendo! Vocês querem ser amigos de Jesus em todos os dias de sua vida? Sim, querendo! Mas, quem quer ser amigo de Jesus não pode entender o mal e o pecado. Vocês prometem evitar sempre o pecado? Sim, prometemos! Crianças, vocês prometem esforçar-se para fazer sempre a vontade do Pai do Céu? Sim, prometemos! Vocês prometem seguir sempre os ensinamentos de Jesus Cristo? Sim, prometemos! Sim, prometemos! Vocês prometem estudar a voz do Espírito Santo em suas vidas? Sim, prometemos! Crianças, vocês creem em tudo aquilo que Jesus nos ensinou pela sua igreja? Sim, prometemos! Vamos então agora todos a honração vossa, fazer soberbemente a nossa profissão de fé. Crianças, vocês creem em tudo aquilo que Jesus nos ensinou pela sua igreja? Crianças, vocês creem em tudo aquilo que Jesus nos ensinou pela sua igreja? Crianças, vocês creem em tudo aquilo que Jesus nos ensinou pela sua igreja? Crianças, vocês creem em tudo aquilo que Jesus nos ensinou pela sua igreja? Crianças, vocês creem em tudo aquilo que Jesus nos ensinou pela sua igreja? Crianças, vocês creem em tudo aquilo que Jesus nos ensinou pela sua igreja? O compromisso dos seguidos, por isso eu quero e vou prometer, na minha fé se eu permanecer. Mas para ser verdadeiro cristão, dá-me tua ajuda ou dá-me tua mão. Mas para ser verdadeiro cristão, dá-me tua ajuda ou dá-me tua mão. Agora nós vamos aclamar essas crianças pelo bom propósito do nosso filho, tendo palmas enquanto elas apagam essas belas. Vamos guardar de recordação e desinviação tão especial. Aplausos Vamos trazer até o altar a água. Ofertar a água como sinal de pureza, simbolizando o primeiro sacramento que recebemos, o batismo. Ofertar a água como sinal de pureza, simbolizando o primeiro sacramento que recebemos. As mãos do homem são transformadas em pão e vinho. Aplausos 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 E agora, E agora, nós vamos trazer até o altar o pão e o vinho que através do poder de Deus se tornarão o corpo e sangue de Cristo. E agora, nós vamos trazer até o altar. 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 Nós vamos trazer até o altar. Música Eu te ofereço, Música 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 Enquanto que vedo a esperança, aguardamos a vida do Cristo salvo. A glória do Senhor, o Senhor, o Senhor, o Senhor, a glória do Senhor. Todos, Senhor Jesus Cristo, disseste aos vós, eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não vejo os nossos pecados, mas a fé que anima a Vossa Igreja, dai-nos segundo o Vosso desejo, a paz e a glória do Pai. Vós, Senhor Deus, como Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor, esteja sempre convosco. A glória do Cristo, nosso Deus. Mas agora a gente está desejando-nos a paz do Cristo, este mesmo foco e em si. Amém. 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 M оперar-me, amém. Eis o Cordeiro de Deus, eis o Cristo, Senhor anunciado, o João Amorista, aquele que vira e carrega os pecados do mundo. Senhor, não se ouve, que é preso e venha a pagar, mas se ele não falar, mas se ele está salvo. O povo, o sangue e o Cristo, nos vai para essa vida, o apírito é agradável. Amém. Agora, primeiramente, as crianças, a primeira oportunidade de receber o mundo do sangue e o Cristo. Após a comunidade das crianças, toda a semana também está convidada para a parte de semana. Conforme o nosso ensaio, nossa preparação, nós vamos trabalhar nos aproximar. Todos estaremos perguntando. Amém. 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 Se o Padre não tem a sua disposição, os agentes de pastoral praticamente sozinhos não conseguem nada. De coração nosso agradecendo a vocês, dedicar um pouco da vida no tempo de vocês, visando a preparação do bem para essas crianças. Que Deus possa recompensá-los pelo bem que o seu bolsonar, o assustar em novo. Agradecer também a todos os catequistas de coração do meu. Agradecer a Subir, a Catruzzi, a Helen, a Gil, todo o grupo, né, as crianças, o grupo de cantores do Arco e do Sof, Obrigado pelo nosso novo ano de este ano, a animação das vistas com as crianças. Vocês foram super importantes para nós. Vamos ver a nossa catequese mais uma felicidade. Deus, nos partilhar de coração nosso agradecimento. Queremos também alamentar os catequistas, todas as as crianças que não passaram em este dia, ao seguinte dia, para delizá-los pela graça que recebemos. Agora, eu quero que vocês tenham, vamos cantar. Agradecer a todos os catequistas, a todos os catequistas, a todos os catequistas, a todos os catequistas. Agradecer a todos os catequistas, 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 a todos Agora nós estamos concluindo a celebração de uma bênção final. Vossa bênção, veremos um grande, o nosso grande é um pará, aleluia da cidade. E as fotografias serão em portas, para mim, que a gente já vai lembrar vocês. Vá lá, no mundo, assim, de bagazinho, todos terão a oportunidade de tirar sua bênção. O Senhor esteja conosco. Deus vai ver com nós. A bênção de Deus, todo o poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. A bênção de Deus desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Uma boa noite para todos. Uma boa semana. Vamos em paz. O Senhor nos acompanha. Amém. Amém.